Na sessão ordinária da última terça-feira, a acessibilidade comunicacional foi o tema abordado na Tribuna Livre por pedagogas, intérpretes e deficientes visuais e auditivas. Foi entregue também um documento ao presidente da Câmara, Mário Idebrandi, para solicitar a implementação da faixa narrativa adicional para cegos e deficientes visuais. Os vereadores aprovaram três projetos de lei, cinco requerimentos e uma moção. Um dos projetos foi de autoria do vereador Almir Vieira, que instituiu a Semana Municipal do Encontro de Food Trucks em Blumenau. E em sua fala na tribuna, o parlamentar lembrou da importância do exército, representado aqui em Blumenau pelo 23º Batalhão de Infantaria. Eu aproveitei hoje a minha fala para poder desmistificar um pouco o trabalho das Forças Armadas, principalmente do 23VI aqui em Blumenau, que muitas vezes as pessoas confundem, ah, porque o soldado está lá parado, está ocioso. Na verdade ele não está ocioso, na verdade ele está pronto para qualquer eventualidade que venha acontecer. Prova disso, como eu falei, as catástrofes que aconteceram na cidade, que quando foi necessário o exército estava pronto lado a lado com a comunidade. Na tribuna, o parlamentar Adriano Pereira abordou as obras que receberam recursos federais. Já Zeca Bombeiro destacou a implantação de faixa de pedestres elevadas na região norte. E o parlamentar Célio Dias falou sobre a possibilidade do Uber, empresa de transporte privado urbano, vir para Blumenau. Já existe um pessoal na nossa cidade se mobilizando para que o aplicativo também seja colocado aqui. É algo, no meu ponto de vista, interessante. É mais uma oportunidade que o usuário pode usufruir tendo um motorista particular. É o que, na verdade, esse Uber oferece. E esperamos que a próxima legislatura regulamente essa atividade para que a população também possa usar, olhando também e discutindo com a comunidade e com os taxistas para ver de que forma pode ser aplicado isso na nossa cidade. O vereador Jefferson Forrest sugeriu mudanças no requerimento interno para a próxima legislatura. Já a vereadora Elenice Luqueta falou sobre ações para melhorar a qualidade de vida de pessoas com alguma deficiência na cidade. O parlamentar Becker também se comprometeu em trabalhar pela acessibilidade. Beto Tribes apresentou a atuação de secretarias municipais e destacou o turismo na cidade, em especial o evento náutico. A importância do nosso Rio Itajaia Sul, que muitas vezes ele nos entristece quando dá as enchentes. Agora talvez a Fortaleza e Topava Norte não vão se entristecer tão cedo, porque o Codique da Fortaleza realmente vai evitar as enchentes para aquela região, mas também nos traz alegria. Alegria do como nesse último fim de semana tivemos, uma grande movimentação náutica, com o primeiro festival no Rio Itajaia Sul. Evento esse que já foi solicitado, foi indicado pela Câmara de Vereadores em outros momentos, mas que agora realmente acabou acontecendo. Isso vem valorizar ainda mais, dar vida ao nosso Rio Itajaia Sul, que como já frisei, muitas vezes nos entristece e nos trouxe um evento tão bonito. O vereador Jans Manton destacou as obras de pavimentação e ações do governo municipal. O parlamentar Wanderlei de Oliveira convidou os blumenauenses para a paralisação nacional, que vai acontecer no dia 11 de novembro. Explicou as razões do movimento, motivado pelos cortes de direitos adquiridos pelos servidores do país após a Constituição de 1988. E o presidente, Mário de Brandi, falou do 15º prêmio Gustavo Salinger e agradeceu os votos que ele e o prefeito reeleito, Napoleão Bernardes, receberam no segundo turno. Além de ter ficado quase 30 dias afastado por licença, sem vencimento, é importante destacar isso aqui, para participar do segundo turno da eleição, no primeiro turno nós também não tínhamos pronunciamento. Então, fiquei praticamente 90 dias sem usar a tribuna, sem poder, de fato, falar com a população de Blumenau. E nesse momento e hoje eu tive a oportunidade de agradecer a cada um dos mais de 104 mil eleitores que confiaram o voto e confiaram a mim e o Napoleão, a reeleição dele, a minha eleição como vice-prefeito, nos deram a oportunidade de estarmos caminhando cada dia nas casas, as pessoas que abriram as suas portas das suas casas, as pessoas que abriram o vidro do seu carro quando a gente estava lá na Sinaleira, que nos atenderam na rua, que nos atenderam nas fábricas, no comércio, que nos deram a oportunidade, enfim, de pedir o voto. Então, meu grande agradecimento a cada um desses.